Aqui na pós-graduação em Medicina Fetal da Universidade do Estado de Sá, da Clínica Perinatal da IETEX, Escola de Ultrassom, a gente tenta abordar a questão da medicina fetal de uma forma bastante ampla. O que isso quer dizer? Que nós tentamos olhar ponto a ponto os principais problemas e patologias do feto. Nós conseguimos abordar dessa forma malformações fetais, nós conseguimos abordar todas as questões relacionadas aos desvios de crescimento uterino e questões mais específicas de problemas fetais. É importante a gente salientar que sempre quando um aluno ou um recém-formado, ele começa a desempenhar a sua vida profissional, às vezes a pessoa pode ter a impressão de que já está apta ou consegue, de alguma forma, desempenhar plenamente as suas funções como médico. A gente sabe que isso não é verdade. Nesse mundo competitivo que nós estamos vivendo hoje em dia, é cada vez mais necessário que a pessoa aprofunde os seus conhecimentos e busque novos horizontes profissionais. Nós temos uma parceria da Estácio de Sá com a Perinatal, já desenvolvida ao longo de seis anos. As aulas teóricas acontecem aqui dentro da Clínica Perinatal e as aulas práticas, elas acontecem no local especializado para que isso ocorra, que é uma escola de ultrassomografia, onde nós temos oito máquinas de aparelhos de ultrassom dedicadas para esse processo de ensino-aprendizagem. Todos os nossos professores têm mestrado e doutorado apto para inserir os alunos nas condições de mercado. Nós fazemos questões de contar com máquinas modernas, todas elas com menos de dois anos de uso, máquinas premium em termos de qualificação. Mantemos uma relação de pelo menos dois alunos por máquina de ultrassomografia. Isso permite com que esse aluno seja monitorado durante todo o seu tempo de aula prática de uma forma bastante intensa e bastante assertiva para o seu desenvolvimento. O objetivo principal da nossa pós-graduação é a gente formar um profissional plenamente habilitado para lidar com qualquer tipo de intercorrência dentro da gestação, mas também para lidar com outros profissionais de uma forma multidisciplinar e de uma forma, sobretudo, bastante ética. Obrigado.